Mas a parada desse mês é a mesma parada, não tá certo? É, não pega colado. É como esses dois que vêm aí. Claro, Rita Lee e Roberto de Carvalho, o primeiríssimo lugar do Globo de Ouro. Pega, rapaz! Pega, rapaz! Meu cabelo é la garçom. Prova o gosto desse tom, seu tom, do meu batom na tua boca. Alô, doçura, me puxa pela cintura. Tem tudo a ver o meu pinguim com a tua geladeira. Nós dois afim de cruzar a fronteira. Tua cama voadora, fazedora de amor. De frente, de trás, eu te amo cada vez mais. De frente, de trás, pega, rapaz! Me pega, rapaz! De frente, de trás, eu te amo cada vez mais. Mas, 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 pega, rapaz! Me pega, rapaz! De frente, de trás, cada vez mais. Peca, rapaz! Um, pega, rapaz! Um, pega, rapaz! Uh, pega, rapaz! Meu cabelo é la garçom. Prova o gosto desse pão, supor, do meu batom na tua boca Alô doçura, me puxa pela cintura Tem tudo a ver o teu chaxim, com a minha trepadeira Nós dois pra lá, vem pra lá de nivana Numa cama voadora, fazedora de amor De frente, de trás, eu te amo cada vez mais De frente, de trás, pega rapaz, me pega rapaz De frente, de trás, eu te amo cada vez mais Mais, 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 pega rapaz Me pega rapaz De frente, de trás, cada vez mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, 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 mais E aí 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 E aí